Eu vou fazer uma pergunta aqui para o João. O que é melhor? Um jogo como o da semana passada naquele sol ou com um tempo mais assim a menos? Ah, o João não dá para comparar não, né? Para o atleta isso aqui é um paraíso. E vem a União. Já vem a União. Vem lá para a esquerda, para a direita. Vai levantar na área, subiu de cabeça, já tocou! É da União. Tone correu lá para a direita. Vem fechando, levantou. Marcos, 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 Marcos. Manda certinho para o fundo da rede. Tá lá, União. Zero para o Atlético. Fala. É, União, Messias. Tem um an. Bola vai lá pela lateral. Acionado. O Vitinho. Desmontou na área. Paulo recebeu Paulo de cara com o goleiro. Bateu bem, vai dentro. Saiu, bola vai dentro, vai dentro. Tá. É do Atlético. É uma confusão na área. Quem foi que fez? Deu gol? Deu, né? Foi gol, foi gol, Silvestre. Gol legítimo. Um gol ali na estourada, aí para cá, para lá. Bateu. Só que eu não consegui ver quem fez o goleiro, Jota. É, na verdade, o zagueirão do União complementou a jogada, o Silvestre. É, bate e rebate, o goleirão valeu, fez uma belíssima defesa. Mas o... O zagueirão do União, chegou, pode ser, pode ser, bateu. É do União. Tony, 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 Tony. Recebeu. Sozinho, sozinho, bateu. Sem chance para o goleiro, Gabriel. E manda acertinho para o fundo da rede. Vai lá, vai lá, Tony. Faz a peça, que a peça é sua. Outra vez, vai ali, repateu. Olha. Mais um apertando. Ih. Bola, duas bolas. Segunda bola do goleiro ali, viu, Jota? Foi bola recuada, não foi, não? Ô, Silvestre, aí é aquilo, né? Ficou difícil, hein? Ficou difícil. Mais um ataque, bateu. E que golaço! É do Atlético, Kaique. Kaique, Kaique. E golaço, Kaique, bateu. Sem chance para valer. E a bola vai morrer certinho no fundo da rede. Vai lá, vai lá, Kaique. Fico aí na rabeirinha, hein? O empate deixa os dois abraçadinhos. Abraçadinho. Tenta sair a união. Vai, Dandã. Tocou bem no meio. Vai, Tony. Vai na velocidade. Levou, bateu, bateu, bateu. Vai tomar cartão, amarelo. Tão! Faz para a união. Vai lá, Tony. Vai lá, Tony. Faz a festa. Que a festa é sua, garoto. O lançamento, Dandã. O Dandã do Marcos. A bola lançada. Chegou, já o Tony. Levou todo mundo. E manda certinho. Procuro da rede. É com você, Jota. É belíssima jogada do time do União. Contra-ataque. O Marcos achou o Tony cara a cara. Lá foi para cima e bateu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.